E aí pessoal, beleza? Me perguntaram que programa eu uso pra jogar Android no PC e eu resolvi fazer um vídeo sobre ele. Eu uso o Droid 4X ou Droid 4X, Droid 4X, sei lá, tanto faz. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Então, basta você entrar no site deles, fazer o download dele aqui e seguir a instalação conforme vai pedindo. Ela é bem simples, só que ela é muito demorada. Ela realmente demora muito, não vai estranhar, mas vale a pena. Ele também tem esse controller aqui, que você baixa e pareia ele junto com o aplicativo. Aí você controla com o smartphone, com a tela do smartphone, você controla o aplicativo aqui. Aí você joga qualquer jogo controlando pelo smartphone, né? E botar o Android no iOS, pra quem tem iPhone, né, claro. Então, ele é bem simples. Depois que você instala ele, ele vai funcionar como um tablet normal. Você vai alugar com sua conta do Google, tal. Tudo que você tinha salvo na sua conta, ela vai estar salvo. Ó, por exemplo, eu entrei aqui, minha vilinha do Clash tava toda aqui, normal. Ele tem também a opção de... Ele tem quatro opções de tela. É, quatro resoluções. Duas horizontais e duas vertical. Aqui é o volume. É, você tem a opção desse apk install, que é pra você pegar um ponto apk de fora e instalar nele. Isso aqui eu não testei, eu não sei se realmente funciona. Esse share folder é pra você pegar alguma coisa de fora. Ele tem a opção de você tirar print screen da tela. É, ele tem essa opção... Ah, aqui é o site desenvolvedor. Ele tem esse controle aqui. Isso daqui... Ah, deixa eu mostrar como funciona. Então, aí pra jogos que você precisa andar com um dedo aqui, por exemplo, aí você usa o click, né? Como se fosse o dedo. Aí você puxa pra andar. Aí você tem essa opção de você configurar esse controle aqui, ó. O WASD. Aí você usa o teclado ao invés do mouse. Entendeu? Aí também tem esse daqui que é pra jogos FPS. Aí você... Basta você colocar aqui. Você pode também trocar as letras. Você clica nela e pode modificar ela também. Você dá um save. E você vai usar o teclado pra andar. E usa o click, né? Pra os outros... Pra usar os outros aqui do lado, né? Deixa eu sair daqui, peraí. Aí ele é bem legal. Eu acho ele até melhor que o BlueStacks, porque ele tem algumas opções legais. Por exemplo, no BlueStacks você não pode fazer isso aqui, ó. Deixar a tela do tamanho que você quiser. Você vai abrir um jogo. Por exemplo, ó. Você pode, mesmo no jogo... Opa! Mesmo no jogo, você pode deixar a tela do tamanho que você quiser. Entendeu? Sem problema. O BlueStacks já não faz isso. Esse daqui, ele realmente fica fullscreen. O BlueStacks também não fica. O BlueStacks fica com aquela barra chata aqui embaixo. Pra gravar eu acho meio tosco. Sei lá. Eu prefiro assim, quando a tela cheia. Ele, se eu não me engano, ele usa metade da memória RAM do PC. Então, você vai rodar qualquer jogo da Play Store sem problema algum. Ele tem uma... Ele tem um ótimo desempenho. Por exemplo, eu jogo o AngelStone a 60 FPS e Full HD. E ele roda tranquilo. Ele tem essa opção... Esse SysFolder aqui. Você entra aqui e vai estar as suas fós. As configurações normais. Como se fosse um tablet mesmo. Ele mostra o Android e tal. Suas contas do Google. Você pode gerenciar por ali também. Ele tem esse também GPS Simulator. Alguns aplicativos pedem pra você... Pôr o GPS, né? No caso, alguns que pedem localização, né? Esse ShakeCrit é bom pra alguns jogos também. Você usa ele. Por exemplo, eu tava jogando nesses dias que você tinha que chacoalhar. É como se você estivesse jogando no smartphone. Claro, você tinha que chacoalhar o smartphone pra abrir o baú, né? Nele aqui você pode fazer isso também. Ele tem esse gravador aqui. Ele é mais ou menos. Ele não é ruim, não. Dá pra quebrar um galho, entendeu? Mas se você tiver um outro... Um outro, é melhor usar um outro melhor. Porque ele é bem fraquinho. Mas já quebra um galho, né? Deixa eu ver o que mais. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Bom. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado a todos. E fui! E se você gostou, clica em gostei. E se você gostou, clica em gostei. E se você gostou, clica em gostei.